Olá, bom dia! Povos indígenas de Roraima e do Amazonas vão ter atendimento especializado da Caixa para receber o Bolsa Família. Plano de infraestrutura vai levar água potável ao território Yanomami. Governo Federal amplia em mais um bilhão de reais o investimento para o transporte da safra brasileira. Quarta-feira, 8 de fevereiro, o Brasil em Dia já está no ar. 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Caixa Econômica Federal vai levar atendimento especializado aos povos indígenas em Roraima e no Amazonas para o recebimento do benefício do Bolsa Família. O novo cartão do programa terá débito automático. Pelo menos 30 mil famílias indígenas do Amazonas e de Roraima serão beneficiadas. O atendimento especializado vai orientar sobre o recebimento do Bolsa Família e outros benefícios sociais. E também sobre o uso do novo cartão do programa, que agora passa a funcionar na modalidade de débito com chip. O cartão vai ser entregue aos poucos para todo esse público e aí nós vamos substituir. Então nós estamos saindo na frente com relação a isso. As ações de atendimento já começam nesta quinta-feira com a chegada do caminhão Caixa na cidade de Bonfim, em Roraima. A unidade móvel ainda vai passar por outras três cidades no estado até abril. Ao todo, as ações em Roraima contemplam 10 mil famílias indígenas em sete municípios. No Amazonas, serão atendidas 20 mil famílias indígenas em oito municípios. O trabalho será feito em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Destaco ainda a iniciativa da Caixa nessa parceria, também da presença de tradutores. A Caixa tem feito uma revisão do Cadastro Único para garantir que os programas sociais do governo cheguem a quem realmente precisa. O ministro Rui Costa, presente no evento, garantiu que o programa Minha Casa Minha Vida volta na próxima semana. O programa volta na próxima terça, o presidente vai anunciar as suas diretrizes e logo em seguida assinar uma medida provisória definindo os novos patamares, as metas, as diretrizes do novo Minha Casa Minha Vida. Para levar água potável aos Yanomami, o governo federal vai criar um plano de infraestrutura para a região. Nós recebemos uma autorização para que a CESAI possa realizar, elaborar um plano de infraestrutura. Esse plano de infraestrutura vai resultar numa solução de água para as unidades de saúde, de energia elétrica, de acesso à internet, de telefone e de melhorias nas suas condições físicas. E água potável é uma das necessidades mais urgentes, realidade que foi agravada pela contaminação dos rios da região. A contaminação dos rios por mercúrio usado no garimpo ilegal dentro do território indígena tem causado doenças, inviabilizado o consumo de água e acabado com as fontes de alimentação da população Yanomami. O peixe vai lá e come a alga que está impregnada com aquilo, por exemplo, e a gente come o peixe e aí é um ciclo de contaminação e é bioacumulativo. Em junho do ano passado, um laudo de peritos da Polícia Federal revelou que quatro rios da região dos Yanomami têm 8.600% a mais de mercúrio do que o valor estipulado como máximo para consumo humano. O garimpo faz parte da cultura e da formação histórica da população de Roraima. Aqui na capital do estado, existe até a chamada Rua do Ouro. Um dos pontos históricos de Boa Vista é a Praça do Centro Cívico. Bem no meio fica o Monumento ao Garimpeiro, inaugurado em 1969. Mas o garimpo, sem cuidados ambientais e em terra indígena, é ilegal. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, descreveu como destruidora a presença da atividade. Ela disse que o governo federal está reavaliando a distribuição de cestas básicas como solução. Nesse momento é muito urgente o acesso à água potável para o povo Yanomami beber dentro do seu território, que hoje eles são impedidos por conta dessa presença do garimpo ilegal e a contaminação das águas, tanto pelo mercúrio quanto de várias outras formas de sujeira que tem na água. A partir de hoje, o preço médio de venda do diesel para as refinarias terá queda de R$ 0,40 por litro, passando de R$ 4,50 para R$ 4,10, uma redução de 8,8%. De acordo com a Petrobras, a medida é para equilibrar os preços em relação aos mercados nacional e internacional, levando em conta as variações da taxa de câmbio, custos de transporte e taxas portuárias. Crescimento econômico e juros. Os dois assuntos foram tratados pelo presidente Lula em conversa com a mídia independente no Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou um grupo de jornalistas para um café da manhã e um dos assuntos discutidos foi a economia. Lula defende desde o início de seu terceiro mandato que a taxa de juros do Banco Central seja menor para permitir um crescimento econômico maior e o aumento da geração de empregos. O presidente acredita em números melhores do que as previsões do mercado. Eu, dentro do governo, tenho demonstrado um otimismo muito grande. Eu acredito que a economia brasileira vai crescer mais do que as projeções que estão sendo feitas, porque nós precisamos agora começar a financiar os setores que nós queremos privilegiar no funcionamento. São pequenos e médios empreendedores, são pequenas e médias empresas. Isso vai valer para o governo como um todo. Ainda sobre o crescimento econômico, Lula reiterou que sua prioridade é a geração de empregos e o combate à fome. A previsão do FMI é que nós vamos ter um crescimento muito pífio esse ano. E esse país não pode continuar tendo um crescimento pífio, porque esse país precisa gerar emprego. Esse país tem que acabar com a fome de 33 milhões de pessoas. Esse país precisa gerar emprego formal. O presidente Lula, em sua fala, defendeu um equilíbrio entre as expectativas do mercado financeiro e o reforço dos programas sociais. No meu governo, a gente vai pagar a taxa de juros, porque nós somos responsáveis, mas nós vamos cuidar do povo pobre. É por isso que eu acho que o juros não pode ser alto, tem que baixar. E o governo federal ampliou em um bilhão de reais os investimentos para o escoamento da safra agrícola. Os ministérios da agricultura, de portos e aeroportos e da justiça formaram uma força-tarefa para auxiliar na missão do Ministério dos Transportes. O governo federal já repassou para a pasta 1 bilhão e 700 milhões de reais. O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou um novo aporte para garantir as obras em trechos mais precários. Serão aproximadamente 2 bilhões e 700 milhões de reais de investimentos nesses dois segmentos ao longo do ano, a fim de garantir o bom escoamento da safra. Somente em relação aos grãos, a Conab prevê uma produção de quase 310 milhões de toneladas, o que significa 14% a mais que a colheita passada. 310 milhões de toneladas de grãos, mas quantos milhões de toneladas de cana-de-açúcar são transportadas de etanol, de frutas, de tribo, de todo algodão? Então, certamente, passa de um bilhão de toneladas. Eu pedi esse estudo ao Ministério para que a gente possa dimensionar a importância de infraestrutura para dar escoamento a essa safra. As rodovias inacabadas vão receber asfalto, reparos e sinalização. No setor ferroviário, estão previstos 11 contratos para as novas linhas e a continuidade das obras na ferrovia de integração oeste-leste. Tudo para garantir segurança e trafegabilidade a toda a produção brasileira. Isso é um grande desafio e, ano a ano, essa produção cresce, o que é bom, e a gente precisa se adequar. E os agricultores familiares ganharam mais um ano para efetuar o novo cadastro do setor. O Cadastro da Agricultura Familiar, CAF, vai substituir as declarações de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, conhecido como DAP. O cadastro é obrigatório para que agricultores e cooperativas tenham acesso a crédito, seguro e para comercialização de produtos nos programas de compras governamentais. O problema é que agricultores familiares não estão conseguindo fazer a migração para o novo sistema, por problemas operacionais da plataforma. É um primeiro passo dessa jornada de melhoria, não é ainda uma solução definitiva, porque, como a gente falou, a gente ainda está em uma parceria para construir uma área de tecnologia que dê conta do tamanho do desafio. Com a portaria assinada nesta terça-feira, as declarações de aptidão com vencimento entre 8 de fevereiro de 2023 até 31 de janeiro de 2024 ganharam mais um ano de validade. A medida garante que agricultores familiares continuem tendo acesso a políticas públicas, enquanto o sistema do CAF é aperfeiçoado. A estimativa do governo é de que cerca de 1 milhão de pequenos produtores sejam beneficiados com a extensão do prazo das DAP. Nós temos um país continental e para isso nós precisamos fazer essa transição com mais vagar, porque as DAPs deixaram de vencer a sua validade e poucos agricultores tinham feito o cadastro no CAF. O governo estuda reajustar o salário do funcionalismo neste ano. O anúncio foi feito durante a reinstalação da Mesa Nacional de Negociação Permanente com os servidores públicos federais. A Mesa Nacional de Negociação Permanente foi instituída no primeiro mandato de Lula em 2003. 20 anos depois é reaberta para diálogo com os servidores públicos federais, um espaço onde eles podem reivindicar direitos e resolver conflitos enfrentados na administração pública. A gente tem que pensar no servidor, tem que pensar na sociedade e tem que conciliar interesses que podem parecer à primeira vista conflitantes, mas que o diálogo constrói o caminho da superação. Representantes dos servidores destacaram a perda do poder aquisitivo das categorias, já que há sete anos os salários estão congelados. Nesse período, sem reajuste, com redução dos salários, todos corroídos, com essa inflação galopante, a nossa categoria perdeu uma média de 6 milhões nos nossos salários de um modo geral. Durante o evento, que contou com a presença de ministros de várias pastas, foi anunciado o pagamento de direitos trabalhistas de 10 mil servidores. A gente já autorizou, são 350 milhões de reais para pagamento de direitos trabalhistas e servidores públicos dos exercícios anteriores. O governo federal também analisa conceder um reajuste no salário dos servidores ainda neste ano. A gente pretende anunciar ainda esse mês, se possível, se tiver acordo com eles, um reajuste usando o espaço orçamentário que existe. Na solenidade, foi assinado ainda um documento com exposição de motivos para que dirigentes sindicais, em licença do trabalho, por exercer mandato classista, permaneçam na folha de pagamento do governo federal. A maior autoridade de controle antidopagem do mundo veio ao Brasil para reforçar a importância de jogar limpo no esporte, sem uso de substâncias ilícitas. O presidente da UAD, a Agência Mundial Antidopagem, o ex-atleta polonês Witold Banka, veio à Brasília e se reuniu com a ministra do esporte, Ana Moser, com a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem e com o presidente Lula no Palácio do Planalto. A agência é uma organização independente, liderada pelo COI, o Comitê Olímpico Internacional. Fundada em 1999, coordena um movimento para o esporte limpo, sem doping. O Brasil é o único país da América do Sul com um laboratório credenciado pela entidade, o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma relação de responsabilidade importante que a gente tem no Brasil, uma expectativa da UADA, que o Brasil assuma cada vez mais a responsabilidade, tanto internamente do Brasil, mas especialmente na América do Sul, América Latina e também mundo, mundialmente, nessa relação do jogo limpo e do controle antidopagem. E a gente fica por aqui. Um ótimo dia para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto